Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da web série Eu Sei Recusar, do Transition Granja Viana. Então, dessa vez a gente vai ver o que a gente consegue recusar aqui na cozinha. Então, vamos começar com uma brincadeira. O que você acha que está faltando aqui nessa cozinha? Um jogo dos sete erros. Vamos lá ver se você consegue. Bem, você que é uma pessoa muito esperta e antenada deve ter percebido que está faltando aqui o filme de PVC. O filme de PVC é uma coisa que você pode sim recusar. Como é que a gente pode fazer para recusar o filme de PVC e não usar mais ele na geladeira? Como é que eu vou guardar os meus alimentos? Então, eu vou te dar duas opções para você guardar os seus alimentos. Uma delas são os potes de vidro. Veja bem, potes de vidro com tampas duráveis, não descartáveis, certo? Onde você armazena seus alimentos sem que eles fiquem com cheiro ruim, sem que eles passem os odores para a geladeira. Super tranquilo. Vocês sabem que o plástico também, quando a gente armazena os alimentos, ele reage com a comida quente. Então, não é legal porque ele transfere substâncias para a nossa comida. Então, os potes de vidro são a parte mais adequada. E uma outra sugestão, eu tenho aqui um conjunto de bols de inox, que vocês estão vendo aqui. E a gente tem a famosa toquinha do bolo, que a gente faz de tecido. Você pode escolher tecidos diferentes, como eu fiz aqui para a minha cozinha. Então, essa toquinha basicamente é um tecidinho com um elastiquinho na ponta. E agora eu vou ensinar vocês a fazer a toquinha. Se você não tiver máquina de costura em casa, você pode fazer à mão, como eu vou ensinar aqui nessa amostra. Você corta um círculo de tecido, de algodão, ou de chita, ou qualquer tecido que você tiver na sua casa. Recorta um pouquinho maior do que o diâmetro do seu bol. Calcula mais ou menos uns dois centímetros para você poder fazer a costura do elástico. E aí você vai colocar a sua agulha e vai dobrar o seu paninho e começar a costurar alinhavando. Como é redondo, você vai ter que fazer uns dentinhos aqui, mas isso não tem problema, tá? E você vai costurando a sua toquinha até chegar no final. Quando você tiver costurado tudo, você vai ficar com esse espacinho aqui. Que é por onde você vai passar um elástico comum, que você pode achar em qualquer armarinho. Costura as duas pontas do elástico, fecha o finalzinho aqui do seu fuchiquinho e a sua toquinha tá pronta. Então, aqui tem uma toquinha pronta, eu costurei ela à máquina, tá vendo? Aqui é o final dela. Você pode ver que ela foi toda costurada e o elástico tá passando aqui dentro. Finalizada a toquinha, você tampa o seu bolzinho e fica com a sua cozinha linda e sem plástico. Então, é isso, gente. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês gostem e aproveitem. Um beijo, tchau! 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 Tchau!